Estamos na Semana Nacional do Meio Ambiente e esse período nos incentiva a pensar nas nossas responsabilidades em relação às práticas mais comuns do dia a dia. Em Joinville, por exemplo, tem um espaço que era somente um aterro sanitário, desconhecido por muita gente, que virou um ecoparque para a visitação de todos. Escolas se organizam para ir até o local e fazer aquela visita, matar a curiosidade das crianças, mas isso também está incluído, faz parte do ensino da criançada. Veja. Um espaço de 460 mil metros quadrados, que recebe todo o rejeito coletado na maior cidade do estado. O aterro sanitário de Joinville recebe diariamente 460 toneladas de resíduos. É muita coisa. E por isso, o trabalho por aqui é 24 horas por dia. Mas recentemente, o espaço deixou de ser apenas um aterro sanitário para se tornar um parque multifuncional, onde o visitante pode ver de perto para onde é levado aquele resíduo orgânico coletado lá na cidade. E mais do que isso, entender a importância de cada um de nós dentro desse processo de destinação e entender os impactos disso tudo ao longo dos anos. E é isso que essa turminha aí vai vivenciar hoje. No auditório do parque, eles começam a entender o propósito do local. A Isabela é quem dá todas as informações. Vocês aprendem um pouco sobre as diferenças que existem e aí depois a gente vai fazer uma trilha ecológica. Beleza? As mudanças ao longo dos anos, a partir de novas legislações ambientais, a correta separação dos resíduos, a transformação do que foi descartado em adubo, o ciclo da reciclagem. O que os estudantes aprendem na teoria, logo depois vira prática. A turma segue para a trilha em meio ao parque, para ver tudo bem de pertinho. A ideia é mostrar na prática o que acontece, né? Para criar essa consciência da dimensão que é todo esse serviço, da dimensão que o descarte do resíduo causa no meio ambiente e de tudo o que tem que ser feito para que isso não cause um grande impacto ambiental. Um espaço verde, cheio de árvores, leva os alunos até um dos pontos de observação mais interessantes. Daqui, eles conseguem ver as etapas de destinação do resíduo, desde que os caminhões chegam no aterro. Pessoal, o que a gente está vendo aqui, que eu estava explicando para vocês? Aqui é onde a gente tem a disposição dos resíduos. Todo aquele lixo, o caminhãozinho que passa lá na casa de vocês, traz para cá e vem ali onde vocês estão vendo. Aquilo ali, pessoal, é o lixo lá da casa de vocês, do colégio, da empresa dos pais de vocês, onde eles trabalham. As crianças vêm aqui para aprender sobre a diferença entre lixão e aterro sanitário, a destinação do nosso resíduo, a forma correta de fazer a separação. Então, a gente tenta fazer uma educação ambiental com eles. Da forma como o lixo tem que ser colocado lá na nossa lixeira, para onde o lixo vem e a forma que ele pode ser utilizado. Com o olhar atento a tudo, a Emanuele ficou impressionada com o aterro. Aos 11 anos, ela não imaginava como era o local para onde o caminhão levava o lixo da sua casa. Eu não imaginava, mas agora a gente vê que não é um lugar feio, é mais bonito do que a gente pensava. Mas imaginava que era tanto assim? Era bem bonito. Imaginava que era tanto lixo assim que vinha para cá? Eu não imaginava. Que era um espaço tão grande? Que é muito grande aqui e eles fazem o descarte e colocam tudo certinho. Um despertar para uma nova consciência. A caminhada pelo aterro e pela imensidão do espaço fez os alunos verem como é grande a quantidade de resíduos que a população produz e entender a importância de um espaço como este para a preservação do meio ambiente. Eu imaginei que era um pouco menor do que é, não imaginei que fosse tão grande. E eu também fiquei muito surpresa quando eu descobri que a maioria dessas montanhas era tipo de lixo. Desde que o aterro sanitário se tornou também um parque, as escolas têm sido o público mais frequente. E cada turma que visita o local vai embora levando uma mensagem de conscientização, que com certeza se espalha para tantas outras pessoas. E assim começar a plantar uma sementinha de mudança na geração que vai comandar o futuro. A gente quer um futuro melhor, né? Então a gente tem que fazer isso com eles desde o pequenininho. E se você ficou interessado, ficou interessado para visitar o Parque dos Bororós, escolas e o público em geral, precisam fazer só um agendamento, tá? E o WhatsApp está aparecendo agora aqui na tela do balanço. Parque dos Bororós, o 47, que é o prefixo da região norte, 999-05-2075. Ou se preferir, há o e-mail também, né? Que é parquebororosa e sem o acento, arrobaambiental.sc. Falar com a Jéssica. E aí E aí Acesse o nosso site www.opusdei.pt